Música Sasha Borger é quem está promovendo este evento em cima do calendário de noivas. Nós estamos aqui com a Sasha para falar um pouquinho das parcerias que ela fez e do que é este evento. Tudo bem, Sasha? Tudo bem, Valdecer. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho das parcerias que você fez para fazer este evento. Então, foi muito legal. A gente está com bastante parceria aqui hoje. A gente está com parceria de vestido, de calçado, de decoração, doce, comida, fotógrafo, DJ e acessórios. Tem de tudo. Aliás, você está usando um brinco belíssimo aqui que eu elogiei e aí você falou que isso também está participando. Isso está participando, sim. E o que é este evento? Fala um pouquinho de onde você tirou esta ideia. Então, na verdade, hoje faz um ano que eu abri o estúdio. É aniversário também. Só que a gente pensou em fazer uma coisa diferente este ano, não uma festa assim. Mas, isso. Mas a gente queria chamar o público. Como a gente ampliou e fez uma sala nova de noiva. Aí você fez tudo isso para, por exemplo, a noiva, o dia que ela vai casar, ela precisa de decoração de fotógrafo, cinegrafista, vestido, tudo isso. Você fez essa parceria. Então, na verdade, é uma comemoração de um ano e também para mostrar tudo aquilo que pode ser feito nessa data especial. Você reuniu todo mundo. Se a pessoa quiser, ela tem condições de tirar aqui tudo o que ela precisa para este dia. Exatamente. Exatamente. Então, eu achei que ia ser uma coisa que valesse a pena, né? Porque a noiva pode vir, conhecer e conhecer várias coisas de uma vez, né? Não precisa ir procurando uma coisa, uma coisa tudo separada, né? Já vem e conhece tudo. Isso. A sua ideia é brilhante. É um evento para noivas. Exatamente. Um evento para as noivas. E foi fácil conseguir todo mundo? Pelo jeito foi, né? Porque você conseguiu os melhores de cada setor aqui. Olha, eu estou muito feliz e muito grata por cada parceiro, porque realmente eles são maravilhosos. E foi assim, né? A gente foi indo atrás. É, eu acho que foi. Graças a Deus. Isso é o seu talento e a sua história que permite isso. Agora, eu queria que você falasse, claro que o cabelo e a maquiagem são da sua equipe. Sua e da sua equipe, é isso? Exatamente. É, exatamente. É da nossa equipe aqui. As meninas vão estar circulando aqui com alguns vestidos de noiva e tal. Isso são vestidos da Cíntia Fontanella, o make seu e os acessórios, enfim, tudo dos parceiros. Exatamente. Vão estar com o vestido da Cíntia, daí o cabelo e maquiagem são dos nossos profissionais aqui do estúdio. Então, com os acessórios também dos nossos parceiros, de novo, de brinco, de cabelo. Isso, mais específico mesmo. Calçado também. Me fala uma coisa, como é que funciona o horário de atendimento aqui no estúdio? É mais fim de semana? Durante a semana você está produzindo, fazendo mechas, cortes com profissionais que você está trazendo do Brasil inteiro. Mas as produções de cabelo e maquiagem é mais quinto, sexto e sábado, é isso? Então, na verdade, é qualquer dia. É qualquer dia, a gente está disponível. É só ligar aqui, só marcar. Só marcar, exatamente. Você está com uma equipe bem boa, né? Graças a Deus, realmente. Eu estou muito feliz com a minha equipe. Ok, parabéns, sucesso no seu trabalho e toda a sua equipe, Ságio. Muito obrigada, Patricio. Obrigada. Cíntia Fontanella é uma das estilistas mais badaladas no momento aqui em Cascavel, fazendo vestidos sociais maravilhosos. E fez uma parceria também aqui com o estúdio Sacha Borgé, mostrando uma linha de vestidos exclusivos, personalizados. Várias meninas estão aqui usando essas peças. Eu vou querer saber de cada uma delas, se elas casariam e se isso representa o sonho delas. Tudo bem? Oi, tudo bem. Como é que é o teu nome? Thaís. Thaís, e esse vestido, você gostou? Você tem a ver com o seu estilo? Você casaria com ele? Casaria. Eu sou noiva da Cíntia e o meu primeiro vestido não foi de princesa. Então hoje eu pedi para que fosse um de princesa para eu usar os dois. O estilo? Isso. Você pode virar de costa para a gente ver como ele é? Olha. Essa saia, ela sai, não sai? Sim. Ela sai. Vira de frente de novo. Aí você tira... Costa. Sim. Fica com o Thule. Muito bem. Cidiane, você, quando casar ou alguma coisa assim, você, isso aqui faz seu estilo? Como é que é esse vestido? Eu achei ele longo, sexy, sofisticadíssimo. Lindo, maravilhoso. Eu casaria sim, com certeza. Faz seu estilo? Muito, muito meu estilo. Ele é muito sexy, as costas dele, ele tem um illusion. Dá para você virar um pouquinho para a gente estar mostrando ele? Olha só que detalhe super bonito. Ele revela e esconde ao mesmo tempo. Esse bordado tem pérolas, miçangas. Gostou disso? Faz seu estilo? Você está com uma coroa também? É, ele é todo bordado no Thule. Aí ele tem a Hot Pants, agora é uma tendência forte, né? E, ah, eu gostei muito. Acho que faz sim meu estilo. E esse aqui, tem a ver com você? Como é que é? Tem tudo a ver comigo. Eu, com certeza, se for no meu casamento, eu vou usar a Cintia também, porque eu acho que é uma data muito especial, que merece uma peça incrível da Cintia. É mais uma joia mesmo do que um vestido. E esse vestido aqui, ele abre um pouco e tem poucos bordados. É assim que você gosta mesmo? Tem umas pérolas um pouco maiores, mas ele não é um vestido completamente bordado. É assim que você gosta? É, eu acho que o foco principal dele está nas costas. É bem um estilo... Então, vira para a gente dar uma olhada nas tuas costas. Olha, o decote maravilhoso. E esse aqui não tem o Thule, na verdade, é só um detalhe. Bárbaro, maravilhoso. Parabéns. Natália, e esse vestido aqui faz parte do seu sonho? Exatamente. Eu sou um tipo noiva clássica e com certeza seria um vestido que eu usaria. É clássica, mas vira de costas. Esse decote aqui, ele de clássico, não tem muita coisa. É um vestido maravilhoso. Maravilhoso. É um clássico renovado. Exatamente. Um contemporâneo. E Luísa, e esse vestido aqui faz parte do seu sonho? Como é que é isso? Se você fosse casar, você vai casar? Ainda não. Pretendo um dia. Tendo um dia, mas é um vestido maravilhoso. Como a Renata falou, ele é uma joia mesmo. A atenção que a Cintia dá até para o desfile foi do começo ao fim. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Esse seu já tem uma renda transparência e bordado. É assim que você imagina? Gosto assim. Acho lindo. Cintia Fontanella já está em Cascavel há algum tempo. Eu queria te dizer que eu conheci o seu trabalho na linha social. Que você está de parabéns. Vestidos longos, bordados, caimento incrível. Na verdade, vou dizer, essa é o meu carro-chefe, na verdade. O atendimento de noiva é o principal foco do meu trabalho. Mas a marca é conhecida nacionalmente porque eu tenho lojas e multimarcas que revendem a minha marca pelo país pela festa. Porque noiva é um trabalho extremamente autoral. Então eu só faço exclusivo no ateliê aqui, no estúdio aqui de Cascavel, Curitiba e das vizinhas. Agora me fala, como é que funciona esse trabalho, já que você falou que é uma coisa autoral e mais específica? Porque é uma festa, por mais importante que ela seja, é uma festa e tem várias. Casamento, normalmente, é um só. Então como é que é interpretar esse sonho? Tem um laboratório? Como é que é isso? Exatamente isso. O projeto que a gente construiu, principalmente aqui em Cascavel, que foi, na verdade, um teste para os outros estúdios que a gente está abrindo também, é realmente desse trabalho onde o estúdio em si, ele não é só uma loja. Ele, na verdade, não é uma loja, ele é uma experiência. Então ele nem tem cara de loja, ele é totalmente aconchegante. Ele tem mais cara até da própria casa delas, onde elas vão para curtir o momento. É para entrar no clima. Exatamente. A gente tem lounges, tem, enfim, vários contextos dentro do estúdio para essa abordagem exclusiva realmente para a noiva. É lógico que o estúdio também é focado em formandas, madrinhas e todo o contexto de festa que envolve o casamento. Muito bem. E essa parceria, como é que surgiu? Você já conhecia a Sasha? Sim, já conhecia a Sasha, já tinha maquiado com ela algumas vezes. E, na verdade, assim, o trabalho da Sasha é incrível e a gente acabou conversando, ela falou, né, que ela estava organizando. É, não, o trabalho dela é incrível. E o vestido que ela está usando é uma peça sua? É, é uma peça minha. Parabéns, sucesso no seu trabalho no da Sasha. São duas mulheres de talento. Obrigada. Você viu os doces maravilhosos que estão nessa mesa, né? A responsabilidade disso tudo é da Jéssica e da mãe dela. Tudo bem? Tudo bem, e você? Jéssica, você tem uma empresa especializada em doces finos, é isso? Isso, a gente está no ramo há 35 anos, da minha mãe no caso. E a gente, o nosso carro forte é, são os casamentos. Como é o nome da empresa? Soraya Doces. Soraya é a sua mãe? Isso. 35 anos que ela já trabalha nesse mercado com doces? Exatamente. Bom, então tem talento e pode falar com sobriedade sobre isso. Com certeza. Fala uma coisa, e a parceria aqui, quando a Sasha convidou? Na hora a gente topou, né? Tem tudo a ver com a nossa empresa e está sendo sucesso. Suzana da Cláudia Flores, que você já está acostumado a ver no programa, está aqui também fazendo uma parceria com a Sasha. Tudo bem? Tudo bem, Valdeci. Como é que foi essa parceria? Ela te convidou, se topou de cara, é o seu público, como é que é isso? Ah, eu achei super interessante a ideia dela, porque é um evento exclusivo, né, para noivas, bem focado. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho também, né, e a proposta dela foi de nós fazermos a mesa de doce, né, decorarmos a mesa de doce e fazer alguns buquês de noiva para as noivas estarem circulando, né, e de uma forma que as noivas estivessem interagindo. Uma coisa mais descontraída. É, eu achei bacana essa ideia, né, não é um desfile, né, as noivas estão circulando e o evento está super descontraído. Acho que foi uma ideia fantástica. Claro que você vende decoração e flores no dia a dia, mas o seu foco sempre foi, ou me corrija se eu estiver errado, casamentos, festas. Sim, a gente está cada dia mais, assim, já temos muitas festas, né, e festas de todos os tamanhos, não é, estamos de festas pequenas, festas mais íntimas, aniversários, não é. E hoje em dia não tem quem não faça até uma formatura e tudo, uma decoração, uma mesa de doces bem decorada, bem transada, e isso está intensificando. Eu acho que Cascavel nesse aspecto está evoluindo bastante. Muito bem, parabéns, sucesso, está no mercado há muito tempo, merece. Obrigada, Valdecine. Logo, logo vamos fazer uma mesa daquelas no seu programa e no seu desfile do Viamai. Ele é o mago das fotografias, é isso mesmo. Eu fiz um ensaio com ele há muito tempo atrás, mostrei recentemente em São Paulo, as pessoas perguntaram, nossa, quando foi isso? Eu falei, tem uns 8, 10 anos, as pessoas ficaram maravilhadas. E eu imagino que de 8, 9 anos atrás, claro que mudou a luz, mudou um monte de coisa. E como é incrível, quando um trabalho é bom, como as pessoas conseguem reconhecer, apesar do tempo. É assim que funciona? Então, realmente, quando eu mesmo olho para o material para trás, um pouco, claro que você vê que você melhora como profissional, as tendências mudam e tudo mais, mas tem coisas que permanecem atemporais, eu diria. Tem beleza na galáfrica? Eu, com certeza, voltando, falando do seu ensaio mesmo também, é uma coisa que a gente olha hoje, é um ensaio lindo que vai ficar para sempre, porque é uma coisa que foi feita com muito amor, muita dedicação, bem pensado, né? Talento envolvido, porque se não tiver talento, não adianta. E o empenho, né? É, as duas coisas. Agora eu queria que você me falasse dessa parceria. Eu sei que você trabalha muito no estúdio, mas você circula em grandes eventos, grandes casamentos, que eu já vi. Eu queria que você falasse desse teu nicho de trabalho focado em casamento, pré-wedding, que eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo muita coisa e vejo que as pessoas estão investindo, porque você uma hora está no Nordeste, fora do Brasil, quer dizer, não é mais uma coisa local. É assim mesmo? É verdade, isso mudou muito, assim, mais uns cinco anos para cá, principalmente, e no Brasil criou uma cultura diferente, principalmente a sessão que faz antes, no pré-casamento, a galera viajar, fazer uma coisa mais pensada, que combine com o casal. A própria forma como os casamentos estão indo, sendo o evento conduzido no dia mesmo, mudou muito. Então as pessoas estão procurando alguém com um olhar diferente para captar tudo isso. Então não é mais... Transformou num grande evento. Exato, né? Não é simplesmente mais registrar o evento, e sim você fazer uma arte com ele, além de trazer uma forma, um olhar diferente para isso. Então, com isso, assim, a gente foi conseguindo melhorar a visão de tudo isso, e hoje é uma coisa que a gente faz com muita paixão, assim, consegue extrair um trabalho muito mais bonito hoje em dia. Você falou sobre o olhar. É muito diferente o trabalho de fazer um casamento, um pré-wedding, do que um book que você faz? Olha, eu diria assim, que em grande parte o mais bacana do casamento é que você está trabalhando num dia que a felicidade está a flor da bela, é, a noiva, o noivo, sabe, é um dia muito especial, muito... Eles pensam, às vezes, um ano e meio, dois anos naquilo, então você está ali realmente uma... É, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma felicidade muito grande. Então, quando você está lá, a gente se emociona em todos os casamentos, porque você vê a família, você vê a importância que isso tem para a pessoa, e quando ela pega um álbum pronto na mão, então é... É, realmente... Revive os momentos. É inexplicável a sensação mesmo. Muito bem, e o seu talento agora também pode ser visto na CultMag, que estava apagada e voltou a circular, e você que é o fotógrafo responsável, é isso? Nossa, graças a Deus, eu fiquei super feliz que a Cult voltou, porque ela foi um projeto que a gente entrou já há uns anos atrás, ela ficou por um bom tempo, e sempre teve muito elogio, foi bem aceita, e agora, ainda mais, as pessoas que estão envolvidas, estão envolvidas mesmo, e o desejo, o desejo, acho que já começou com o pé direito, e vai... Começou novamente, né? E, com certeza, a gente vai ter um ano aí bem legal pela frente. É, muitos cliques, muitas mulheres bonitas vão estar circulando aí na capa da CultMag. Agora, independente da capa da Cult, o talento do Rodrigo, você pode conferir, porque ele é da região e faz trabalhos a nível nacional, trabalha fora do Brasil, enfim, é um talento acima de qualquer suspeito, e o trabalho dele é bom aqui, como é bom em Nova Iorque, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu posso atestar isso, porque eu mostrei o seu material, e todo mundo fica encantado com a luz, com o talento, enfim. Parabéns, sucesso, continuem as vezes. Muito obrigado, vindo de você, é mais um elogio, eu fico super feliz, é um prazer em estar aqui, e vamos curtir o evento aí, que agora tá lindo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri